Oi gente, tudo bem? Hoje vim trazer pra vocês esse tutorial dessa make maravilhosa, essa make linda que eu reproduzi na minha irmã e vou mostrar aqui o passo a passo pra vocês reproduzirem em casa também, vamos lá? Bom, primeiro eu começo corrigindo a sobrancelha, eu usei a cor 9 da paleta All Natural da marca Whitney White é uma cor acinzentada e com o pincelzinho chanfrado W104 da Macrylan, eu cubro bastante a sobrancelha pra ela ficar bem corrigida mesmo e contrastar com a sombra que a gente vai aplicar. Bom, como primer, eu fiz uma misturinha do primer 03 da NYX mais o Paint Pot Painterly da MAC e com o pincel W105 da Macrylan, que é um língua de gato aí eu espalho esse primer sobre toda a pálpebra móvel pra servir como base pra sombra que nós vamos aplicar a primeira sombra é a Senda Wood da paleta da Huda Beauty com o pincel 143 da Dye Makeup e aí eu começo a aplicar essa sombra em movimentos circulares e vou trabalhar mais com essa sombra em seguida eu aplico a sombra Bossy mais o pincel 136 da Dye Makeup também em movimento de bolinha, eu vou ficar ali bem no finalzinho do olho e eu vou espalhando com bastante suavidade, bem de levinho e não levo muito essa sombra mais escura depois eu vou fazer um degradê com a sombra By mais o pincel de esfumar 16 da NYX pra o que? Pra causar um contraste entre as sombras escuras e essa sombra clara fica bem lindo esse contraste, esse degradê depois eu volto com o último pincelzinho, dou um acabamento pra misturar bem com a sombrinha branca agora eu vou aplicar a sombra Bomb Shell mais o pincel Lápis da Macrylan esse é um velhinho gente, eu nem tenho a referência dele, já sumiu e aí eu vou ficar bem no cantinho externo ali, eu não vou espalhar muito essa sombrinha ela vai ser a sombra mais escura que a gente vai aplicar e depois vamos colocar o pretinho também uso ali os outros pincéis pra dar o acabamento em movimentos circulares pra fazer o degradê funcionar, sabe? depois eu vou com a sombra fashionista, que é a sombra preta da paleta da Tarte com o mesmo pincelzinho lápis pra esfumar e aí eu vou ali misturando essa cor, o tom preto mais a sombra roxinha venho com o delineador líquido preto da Tango e vou fazer só o traço mesmo, só o delineado, eu não vou puxar o gatinho tá? porque essa sombra eu preferi fazer esse traço mesmo com o traço mais grosso no final do olho aplico a máscara de cílios volumiais da Kiko Milano, eu adoro essa máscara e de cílio postiço eu vou aplicar um tipo mink que eu comprei no AliExpress, então eu não tenho o modelinho dele pra passar pra vocês é um cílio muito lindo, muito imponente agora a gente vai passar pra pele, eu vou aplicar o Primary Studio Perfect da Ruby Rose que eu adoro, e ali aplico por toda a pele dela antes de aplicar a base faço movimentos circulares e a base, gente, eu vou usar a base Time Wise Beige 5 da Mary Kay que é a cor exata da pele da minha irmã e assim, por mais que ela tenha sardas a cobertura dessa base é de média a alta e eu assim, adoro o efeito que ela dá na pele adoro trabalhar com essa base o efeito que ela dá fica lindo, não fica carregado, não fica pesado é fácil de espalhar enfim, eu amo essa base aí eu vou espalhando ele com o pincel chanfrado da Macrylan na verdade ele nem é de base mas eu acabei utilizando ele pra contornar, pra recortar a sobrancelha na parte de cima eu usei o pincel B107 da Macrylan tá? pra fazer esse contorno o corretivo, eu vou utilizar o corretivo mate da Tracta e eu aplico o corretivo e já venho com uma esponjinha pra poder esfumar eu acho bem mais prático espalhar esse corretivo com a esponjinha faço o triângulo ali embaixo dos olhos pra fazer a correção e a iluminação ao mesmo tempo e vou ali esfumando pra juntar com a base que a gente já aplicou com a esponjinha pra ficar bem uniforme uma coisa bem natural e aí em seguida eu uso a paleta 3 da Ruby Rose pra poder fazer o contorno eu vou usar o marrom intermediário e aí faço ali no topo da testa no meio, no centro do rosto que é do meio da orelha em direção à boca vou esfumando ali com a esponjinha pra ficar bem natural passo ali um pouquinho no finalzinho do queixo e nas laterais do nariz pra criar aquele contorno, né? aquele nariz mais fininho pra tudo ficar lindo nessa maquiagem e aí vou aplicando ali com bastante suavidade com a esponjinha passo ali na pontinha do nariz também e pra selar, eu vou começar selando essa pele com o pó 03 pó compacto da P&W e aí eu vou passar justamente onde eu apliquei o corretivo da Tracta como contorno pra selar o contorno que nós fizemos eu vou usar o pó Dark Deprest da MAC mais o pincel A05 da Macrylan e aí eu vou passar em todos os lugares em que eu apliquei o contorno o iluminador maravilhoso é o Soft and Gentle mais o pincel A11 da Macrylan vou aplicando ali acima das têmporas abaixo do queixo na pontinha do nariz depois no alto no alto da testa pra criar os pontos de iluminação dessa maquiagem o blush que eu vou aplicar é o Harmony da MAC também com o pincel de sereia que eu não tenho a referência dele pra passar pra vocês agora nós vamos finalizar o olho esse lápis é o preto da Toque de Natureza mais o pincel W113 da Macrylan que eu usei pra esfumar eu esfumei direitinho antes de vir com a sombra a sombra eu vou usar a mesma pretinha a fashionista da paleta da Tarte e primeiro eu aplico eu deposito essa sombra pra depois esfumar com o mesmo pincelzinho de precisão vou ali esfumando venho com a sombra Bosse mais o pincel 907 da Macrylan pra fazer o esfumado o acabamento abaixo da sombra preta venho com a máscara de cílios pra finalizar e nos lábios gente eu usei esse lip gloss cor 02 3D da Kiko Milano que eu simplesmente sou apaixonada eu quis deixar mesmo um tom mais apagado nessa maquiagem então eu só apliquei acima da base que estava nos lábios esse gloss pra dar um contraste e assim o efeito ficou maravilhoso eu adorei esse é o efeito o resultado da maquiagem pronta eu espero que vocês tenham gostado eu amei o resultado fiquei muito orgulhosa de ter feito essa maquiagem a minha irmã ficou ainda mais maravilhosa espero que vocês tenham gostado deixe uma curtida pra mim se inscreve no canal Nayara Andrade Makeup e aguarde o próximo tutorial um beijo pra vocês tchau tchau